Conectados na TV, estamos aqui no bairro da Independência e aqui em mais uma residência, dessa vez aqui na casa da dona Santana. Ela mandou uma mensagem, foi até a TV e pediu Marcelo nos ajude. Nós estamos chegando aqui nesse momento com uma cesta básica em homenagem ao Dia das Mães e a dona Santana está aqui na porta. Ela está aqui na residência dela, filho ali por trás. Dona Santana, acreditou, mandou uma mensagem, foi no programa e a cesta está chegando para você? É uma hora bem... Boa? Boa. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho cinco. Cinco filhos? Uhum. A cesta básica chegou em boa hora? Boa hora. É passar o Dia da Mãe e poder colocar o alimento para os filhos? É, verdade, é. Porque a mãe em casa, chegou o almoço e não tem o que dar para os filhos, dói o coração? Dói, é vontade de chorar, né? Chora, a gente chora. Está feliz? Ontem eu assisti o seu programa, comecei a chorar aqui, eu disse, será que eu vou ganhar uma cesta? E deu certo? E deu certo, né, seu Marcelo? Então, pegue a cesta, que a cesta é a sua, pegue e leve. Está feliz, né? Estou feliz, muito obrigado. Está certo, está aí, olha, obrigado. Filhos de dia das Mães para a sua mulher, para a sua sogra, para a sua mãe, filhos de dia das Mães. Nosso patrão Ivan da farmácia? Eu agradeço muito a ele. Muito obrigado. Está certo, está aqui, gente. Essa aqui é mais uma moradora que acreditou em nosso programa, como tem respeito, responsabilidade com vocês, estamos entregando mais uma cesta básica para essa mãe receba aí em homenagem ao dia das Mães, para você também, está bom? Está bom, Marcelo. Obrigada, tá, Marcelo? Está certo, está aí, olha, é feliz a felicidade. Não é emocionado, né, de ficar, que eu nunca ganhei uma cesta assim na minha vida, primeira vez que eu ganho, a gente fica... É emocionado? É, a gente fica. Coração cheio de alegria. Está certo, gente? Meu marido está para a colônia, né, seu Marcelo, aí... Quem está para a colônia? Meu marido. Aí agora está sabendo que domingo vai passar aí, aliás, uma cesta aí deve passar quase um mês, né? Né? Só eu e essa criança aqui e o meu marido, né, e meus filhos também, né, seu Marcelo? Está certo, conectados, deixando você de casa bem informado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí